Música E morfosi, sen e morfos, e morfosi, sen e morfos, tero se pa, la lume ian, tero se pa, la lume ian. Música E si to partharopoulon, e si to partharopoulon, e fa esti, kardia mia, e fa esti, kardia mia. Música E morfosi, sen e morfosi, sen e morfosi, sen e morfosi, e morfosi, sen 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 e Não me lembro de você, não me lembro de você 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 Não me lembro de você